Receita simples e fácil para uma pessoa ou duas pessoas, tá? Como eu coloquei uma quantidade muito pequena, então vamos lá. 60 gramas de macaxeira, dá preferência macaxeira fresca. Você tem aí macaxeira nos grandes mercados congelada. Então vai à feira livre, aqui mesmo no Mercadão, você consegue macaxeira fresca, tá? 60 gramas, 60 gramas, isso é receita para uma pessoa, tá, pessoal? 60 gramas de macaxeira, aí você vai usar 15 gramas de açafrão porcumã, porque é pouca quantidade mesmo, tá? Ele tem um colorido muito forte, é um gosto muito forte. Então é 0,15 gramas mesmo, tá bom? Você vai usar 40 ml de creme de leite, aquele temperinho básico da mamãe, da vovó, que a gente sempre coloca, aquela casadinha, alho e cebola, vai colocar ali um quarto de uma cebola, um dentinho de alho, depende do gosto. Manteiguinha, uma colher de manteiga, você vai puxar tudo isso, você vai cozinhar a macaxeira separadamente numa água, muito importante, não coloca-se nada na água, cozinha a macaxeira normal, não coloca manteiga, não coloca óleo em nada, só cozinha. Dá preferência comprar aquela macaxeira fresquinha, o pessoal até chama de manteiguinha. Cozinhou a macaxeira, pessoal, bem cozida a ponto de purê, você vai adicionar nesse temperinho que eu acabei de dizer agora, tá? No cebola, alho, manteiga, adicionou ali, vem com creme de leite. O açafrão, o curcumã do Amazonas é por último, porque ele dá um gosto muito forte, você pode errar na quantidade. Depois que você colocou nesse tempero, você vai ao liquidificador, vai bater tudo no liquidificador, tá bom? Peneirar, porque a macaxeira sempre deixa uma fécula, alguma coisa, né? Alguns pelos, então você vai peneirar. Peneirou naquela peneira normal, que toda dona de casa tem na sua cozinha, retorna para o fogo. Dá mais uma pequena fervura de três a quatro minutos, na hora de servir, aí você vem com a formiga saúva, como está na fotografia, quem está acompanhando pelo youtuber, você vai acrescentar a formiga saúva. Ah, chefe, eu não tenho formiga saúva. Você pode fazer o creme normalmente e acrescenta por cima alguma coisa que você acha muito legal, como, por exemplo, linguiça de tambaqui frito, bem picadinho, pequenininho, vai cair muito bem. Você vai colocar aquela linguiça de tambaqui já frita por cima. Bacon, aí eu tenho um bacon aqui bem picadinho, já crocante, torrado. Você vai colocar por cima. E está pronta a nossa receita do dia de hoje. E aí E aí E aí